Olá povo de Deus, graça e paz, uma boa terça-feira a todos os irmãos que nos assistem agora eu quero convidar você para estarmos juntos nesse mês de agosto muitos chamam o mês do cachorro louco, o mês que ninguém quer casar é o mês das tragédias, mas eu quero convidar você aqui para estarmos juntos orando ao Senhor, esse será o salmo, esse será o mês do salmo 91, amém? então eu creio em nome do Senhor Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará, diria ao Senhor, ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor então a palavra do Senhor vai dizer, o 3 ele te livra do laço do passarinho da peste perniciosa e o 7 vai dizer que mil que irão ao teu lado, 10 mil a tua direita e você não será atingido então eu aguardo você para estarmos juntos nesse mês de agosto, juntos em oração